Muito bem, meu querido, minha querida, você sabe o que é o carneleão? Não? Fique tranquilo. Agora nós vamos ver o chamado carneleão. E olha, eu já adianto, hein? Caiu na prova de analista de 2012 da Receita Federal do Brasil. Carneleão. Olha, uma regrinha fácil, uma dica fácil, tá? Tá? Carneleão, em regra, é quando pessoa física recebe de pessoa física. É a regra geral, tá certo? Temos exceções, tais, mas a regra geral que você vai guardar é essa. Novamente, dica, carneleão, pessoa física que recebe pessoa física. Ah, é sempre assim? Não. Isso é uma dica, tá ok? Raciocina comigo, tá? Para você entender a lógica do carneleão. Então, se eu sou pessoa física e estou prestando serviço para uma pessoa jurídica, o que o legislador pensa? O legislador é sábio, ele fala, não, se eu deixar para o Marco, que é pessoa física, recolher o imposto de renda, a chance dele me dar o tombo é enorme, não é? Tá certo? Porque a pessoa física, principalmente no Brasil, que veio com uma cultura colonial, depois imperial, não é? E na república, baseado na informalidade, não é? As pessoas estão acostumadas a não recolher nada. Você contrata alguém para limpar sua calçada, limpar o quintal, dá o dinheiro, você nem repara se ele está recolhendo imposto de renda, se ele está recolhendo contribuição social, não é? Mas tem legislação para tudo isso. Fique esperto, viu? Tá certo? Então veja, quando há uma pessoa jurídica envolvida na relação, o que o legislador faz? Olha, a pessoa jurídica é quem vai fazer a retenção na fonte. Então, o trabalhador foi prestar um serviço para a pessoa jurídica, o legislador vira e fala, olha, pessoa jurídica, você chama-se fonte pagadora, você vai pagar pelo serviço dele e vai reter na fonte. Agora, pensa na situação que nós temos aqui no Carnelião, pessoa física pagando para a pessoa física. São suas situações frágeis para o fisco. Quer dizer, é difícil ele fiscalizar a pessoa física que está pagando e é difícil ele fiscalizar a pessoa física que está recebendo. Então, o que o legislador fez? Para assegurar o recebimento do imposto de renda, ele criou o chamado Carnelião. Então, quer dizer, aquela pessoa física, em regra, que está recebendo de outra pessoa física, ela é obrigada a fazer o recolhimento, se for recebimento mensal, ela vai fazer o recolhimento mensal pelo Carnelião. Se for eventual, ela vai fazer o recolhimento eventual pelo Carnelião. Então, algumas situações que nós vamos encontrar aqui. Aquele senhor que tem oito casinhas alugadas, ele tem oito casinhas, ele mesmo aluga, não tem imobiliária, se tivesse imobiliária, já teria retenção na fonte da imobiliária, está certo? Mas não tem imobiliária, é ele mesmo, ele que trata, ele que arruma as casas, manda pintar quando sai inquilino, coloca outro. Então, ah, eu tenho um tio assim português, que tem um monte de casinhas, professor, e que ele aluga diretamente. Muito bem, então ele é obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda pelo Carnelião. Isso mesmo, né? Está certo? Obrigado. 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 Obrigado.